Levantarei minhas mãos Exaltarei teu nome Todos os dias te bendirei O teu amor mudou a minha vida Levantarei minhas mãos Exaltarei teu nome Todos os dias te bendirei O teu amor mudou a minha vida Nada que eu fizer te fará amar-me mais Nem o meu passado apagará O teu amor por mim Incondicional Revelado foi na cruz O teu amor Meu Senhor Levantarei minhas mãos E exaltarei teu nome Todos os dias te bendirei O teu amor O teu amor mudou a minha vida Nada que eu fizer Nada que eu fizer te fará amar-me mais Nem o meu passado Nem o meu passado apagará O teu amor por mim Incondicional Revelado foi na cruz O teu amor Meu Senhor Meu Senhor Nada que eu fizer te fará amar-me mais Nem o meu passado apagará O teu amor O teu amor O teu amor Meu Senhor Te amo Te amo, meu Jesus Sim, eu te amo Sim, eu te amo Meu Senhor Te amo, meu Jesus Sim, eu te amo Te amo, meu Jesus Meu Senhor Jesus Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Jesus